Olá! Seja bem-vindo ao Hipermagrecendo! Hoje vou compartilhar com você os 7 melhores exercícios de calistenia, para fazer no conforto da sua casa. Se você está disposto a mudar seu corpo e aumentar sua força, sem gastar muito dinheiro em equipamentos caros, você está no lugar certo. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like nos vídeos e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma das nossas dicas sobre saúde e mundo fitness. Agora vamos para o vídeo! Flexões As flexões são um dos melhores exercícios para fortalecer os músculos do peito, ombros e tríceps. Para praticar, certifique-se de manter seu corpo reto e alinhado, enquanto faz o movimento. Se você é um iniciante, pode começar fazendo flexões com os joelhos no chão, e à medida que ganha força, progredir para as flexões tradicionais. O exercício pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, apesar do objetivo de aumentar a força muscular. Isso ocorre porque, ao movimentar muitos músculos ao mesmo tempo, o coração precisa bombear mais sangue e oxigênio para o corpo, assim trazendo mais benefícios para o seu corpo. Agachamentos Para fortalecer suas pernas e glúteos, requer agachamentos. Abaixe-se como se estivesse se sentando, em uma cadeira imaginária, mantendo os pés na largura dos ombros. Em seguida, volte à posição inicial. Lembre-se de manter a postura correta para evitar lesões. O agachamento é geralmente visto apenas como um exercício para fortalecer as pernas. No entanto, ele também trabalha outros músculos, como o abdômen, e as costas, que promove o maior fortalecimento destas regiões. Prancha A prancha é uma excelente maneira de fortalecer seu corpo, o que é fundamental para manter uma postura saudável e evitar dores nas costas. Mantenha a posição em linha reta e apoie os antebraços e dedos dos pés. A respiração profunda e contínua é essencial nesse contexto. A prancha é um exercício eficaz, que exige pouco tempo e oferece chances de obter resultados significativos em um período relativamente curto de tempo. Por conta disso, a prancha está se tornando um exercício cada vez mais popular, tanto nos ginásios quanto em casa. Exercícios de Borpi Este exercício é um conjunto de movimentos combinados, que começa com uma flexão de braço e termina em um pulo. É uma atividade física completa, que envolve todo o seu corpo, aumentando sua resistência cardiovascular e queimando muitas calorias. Comece em pé, agache-se, coloque as mãos no chão, estenda as pernas para trás, faça uma flexão, volte as pernas para a posição de agachamento, e pule no ar. Para melhorar os resultados, repita o movimento continuamente. Abdominais Os exercícios abdominais, são excelentes para fortalecer os músculos do abdômen. Coloque as mãos atrás da cabeça, deite-se de costas, e levante os ombros em direção aos joelhos. Para levantar, use os músculos abdominais em vez de puxar o pescoço. Para obter os melhores resultados, faça este movimento com controle. Este é o treino ideal, para obter a barriga tanquinho. A frequência é de duas vezes por semana, com intervalos de dois, ou três dias, e entre oito, e doze séries totais, em cada dia de treino. Lounges exercais Esse tipo de exercício, ajuda a tonificar as pernas e os glúteos. Levante uma perna, e dobre as pernas em um ângulo de 90 graus. Volte à posição inicial, e faça o mesmo com a outra perna. Durante todo o movimento, mantenha a postura ereta. O laude tem muitas vantagens, uma delas, é que é um exercício que pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente do nível de condicionamento físico, experiência, ou idade. Flexões de tríceps Finalmente, mas não menos significativo, temos as flexões de tríceps. Para este exercício, use uma cadeira que seja resistente. Estenda as pernas para frente, coloque as mãos na borda da cadeira, e abaixe o corpo até que seus braços estejam em um ângulo de 90 graus. Em seguida, retorne à sua posição original. Este exercício é ideal para tonificar os músculos dos braços. O exercício pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, apesar do objetivo de aumentar a força muscular. Isso ocorre porque, ao movimentar muitos músculos ao mesmo tempo, o coração precisa bombear mais sangue e oxigênio para o corpo, assim favorecendo ainda mais a sua saúde. Estes são os 7 melhores exercícios de calistenia, que você pode fazer em casa para atingir seus objetivos fitness. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Você verá resultados surpreendentes em pouco tempo se praticar regularmente esses exercícios. Todas as informações presentes neste vídeo têm caráter puramente informativo, e não devem substituir a orientação de um profissional da área de saúde. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos e familiares, que desejam ter uma melhor qualidade de vida. Você pode deixar um comentário abaixo, informando qual atividade você mais gostou, e se tem interesse em ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir até aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até logo!